Boa tarde, vereador Almir, que preside os trabalhos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, quem está presente aqui no plenário e também quem nos acompanha ao vivo pela TVL e pelas mídias sociais. Eu inicio também dando as boas-vindas à vereadora Terezinha, que essa passagem aqui nessa Casa Legislativa seja de muito trabalho em prol da nossa comunidade. Eu também me coloco à disposição, sempre que necessário, nesse intuito. Eu gostaria de manifestar a minha alegria com relação à obra de reperfilagem que está quase terminando ali na rua Almirante Barroso, uma vinha importante que liga a Engenheiro Paul Werner à rua Benjamim Constante e que logo, logo, imagino que amanhã já deva terminar essa obra de reperfilagem tão importante e que o nosso prefeito Mário e a nossa vice Maria Regina estão tirando do papel. E nós sempre levamos ao Poder Executivo, ao nosso prefeito, à nossa vice-prefeita, sugestões de ruas importantes aqui do nosso município, corredores de serviço, que também merecem uma reperfilagem, uma nova capa asfáltica. E levei ao conhecimento do Executivo Municipal a importância de nós pavimentarmos o trecho inicial da rua Norberto Cearaóis. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo. Recentemente, através de uma indicação nossa, a rua foi arrumada pelo serviço, precisa da Secretaria de Serviço de Manutenção aqui da cidade, a qual agradeço, o secretário Ricardinho, mas, infelizmente, não é o suficiente. O seu Davino Rodrigues Pereira, morador ali da região, já vem nos cobrando algum tempo e é necessário que, a exemplo da parte final da rua, que esse trecho inicial, talvez de 300 metros que tem ali, do início da rua Benjamim Constante até o AG da Escola Agrícola, também seja pavimentado, para trazer maior conforto e mobilidade urbana para a grande quantidade de veículos que trafegam ali naquela região. Da mesma forma, a rua Promotor Ribeiro de Carvalho, ali na Vila Nova, que liga a Teodoro Outro, a rua Benjamim Constante, também tem um fluxo intenso de veículos, e o calçamento, infelizmente, está numa situação muito delicada e que merece a atenção do nosso Poder Executivo, para que seja também pavimentado. Eu sei da vontade do nosso prefeito Mário, da nossa vice Maria Regina, em aprovar um financiamento grande, que vai dar a possibilidade da Prefeitura continuar a estender esse serviço maravilhoso de recolocação asfáltica em algumas ruas aqui da nossa cidade, e eu já estou fazendo essa solicitação, através de ofício, de indicação, para que essas ruas também possam receber, a exemplo do que aconteceu na Almirante Barroso, do que aconteceu na Gustavo Sálinger, o que nós também estamos solicitando que aconteça na Benjamim Constante, e assim, tantas ruas importantes da mobilidade aqui do nosso município. Eu gostaria também de destacar, e agradeço ao ex-vereador e ao ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Zimmermann, por ter me encaminhado algumas fotos, para que eu pudesse fazer o relato da participação do Clube Náutico América no Campeonato Brasileiro Interclubes, que aconteceu lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde foi a primeira vez que o Clube Náutico América participou em 12 provas. E vários resultados importantes aqui, como medalhas de prata, bronze, quarta, quinta, sexta e sétima colocações, foram resultados expressivos no remo aqui da nossa cidade. O remo, que é uma modalidade tradicional aqui da nossa cidade, o Clube Náutico América, no próximo dia 20 de outubro, completa 101 anos de história, e é motivo de muito orgulho para a nossa cidade, principalmente com resultados tão significativos como nós tivemos aí nessa etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo. Gostaria também de fazer a minha manifestação com relação à CPI do transporte na tarde de ontem. na qualidade de relator e membro contínuo dessa comissão parlamentar de inquérito, em hipótese alguma tive a vontade de querer cercear a palavra de ninguém. Isso aqui é uma casa do povo, mas não é a casa da mãe Joana. Existem regras, existe um regimento interno, e que precisa ser respeitado para o bom andamento de cada uma das ações que essa casa legislativa desempenha. Então, o que eu fiz, foi nada mais, nada menos, fazer com que o regimento interno fosse cumprido, a exemplo do que tantas outras comissões, e até a nossa sessão ordinária, precisa obedecer. Não fiz nada pela minha cabeça, fiz amparado pelo parecer técnico dos procuradores da casa, que respaldaram a solicitação que eu havia feito. Então, dessa forma, de forma tranquila, espero efetivamente que os vereadores possam rever as suas posições em não quererem contribuir, não quererem participar, porque eu acredito que da forma com que foi colocado, o que muda é simplesmente a ordem de fala. Eles fazem a manifestação deles antes dos demais vereadores, membros efetivos da comissão, e, posteriormente, a gente vai tocar a comissão como sempre fizemos, tentando trazer assuntos relevantes para que nós possamos também entregar essas informações para a nossa comunidade, que tanto nos cobra com relação ao transporte coletivo da nossa cidade. Pela atenção, o meu muito obrigado. Obrigado.